E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estilos Adriano Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, rapaziada Como é que vocês viram na capa aí da Speedflow, minha Com quase 3 meses de uso, vou mostrar pra vocês como é que ela tá hoje, beleza? É, galera, tô aqui, cabelo bagunçado, hoje é um domingo à tarde, né? Resolvi fazer esse vídeo pra vocês aí, pra sair aí umas 6, 7 horas da noite Pra vocês terem um vídeozinho da hora aí, beleza? E espero que vocês gostem, né? Primeiramente, tô aqui na minha casa Tô aqui no quintal, né? E espero que vocês gostem, deixa o dedo no like, se inscreve no canal Muito importante pro canal, tá? Divulgando pra mais pessoas Sempre repito isso, mas é o que o YouTube recomenda, né? Se inscrever no canal, pra ajudar outras pessoas como tirar dúvidas, essas coisas Então vou tá mostrando a minha Speedflow aí, depois de 3 meses, como é que ela tá Os pontos fortes, pontos negativos que eu achei, beleza? Vou tá passando pra vocês aqui, beleza? Segue esses Instagrams que tá passando aqui, que ajuda bastante também Tem muito conteúdo bacana lá É, posta esses chuteiros lá também, não só aqui E é isso, espero que vocês gostem Teste o dedo no like E meta marota que vai ser de 1500 likes com esse vídeo, beleza? Então se parecem alguns barulhozinhos aí, é porque Aqui eu tô aqui fora e as motos passam aqui na rua, né? Mas vamos lá pro vídeo que vai ser rápido, beleza? Tamo junto, é nóis Então rapaziada, essa é a chuteira, pra quem não viu ela, né? Saúde dela no canal Galera, eu deixei ela um pouco suja Não tá tão suja, mas essas paradinhas aqui, galera Como que vocês veem aqui, não sai, tá? Ela apenas fica um pouco mais visível, né? Assim quando lava Mas ela não sai totalmente, beleza? Uma sujeira que eu não sei como que ficou aqui Mas ela não sai, essa sujeira, beleza? Galera, primeira coisa Essa chuteira, galera Ela já tem quase três meses, tá? Eu já mandei costurar ela Desde o começo Não joguei com ela, já peguei direto Fiz um box e já fui pra Pra costurar Então vamos ver logo a costura dela, né? Como é que vocês viram aqui, galera Não descolou Não, não Não saiu a costura também Beleza? Apesar de ter umas marquinhas de cola aqui, ó Mas não tá descosturada Beleza? Então o importante é olhar a costura, galera Como a costura ajuda E é porque eu tô jogando direto com essa chuteira, rapaziada Direto mesmo Não é recomendável Eu não recomendo, na verdade, jogar direto com a chuteira, tá? Rapaziada, como é uma chuteira primeira linha, né? É bom a gente jogar É... Ter o da chuteira, né? Se for possível É mais pra... No caso, assim, ó Essa aqui eu tô usando muito pra jogo e treino, né? Recomendo você jogar mais... Usar mais pra jogo, né, rapaziada? Por ser uma chuteira cara, né? Apesar de não ser original Mas uma chuteira cara E 350, 300 e... 400 reais, né? Então é um aconselhável Ter outra chuteira pra treino Galera, essa aqui também, ó Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Se você tiver com a unha grande, galera Igual a minha tá Eu sou meio deslechado pra unha Eu já dei essa unha Ó Olha o que tá minhas unhas Isso aqui é porque eu também Tava aqui no quintal, né? Arrumando aqui o lixo Botando pra fora e sujou Mas assim, galera Minha unha Eu... De vez em quando Eu já vou curar muito grande Entendeu? E o dedão fica subindo Então fica pegando aqui na meia, ó Na... No material da chuteira Como é um material bem fino Pra quem tem Spirit Flow Vai saber o que eu tô falando Ela começou a furar, rapaziada, ó Entendeu? E eu já vi uns depoimentos também De alguns dos rungos Pessoas falando Que ela fura Se o cara tiver com a unha grande E é verdade, rapaziada, ó É bom ser lá com as unhas Tudo cortadas Para não poder causar isso aqui Que tá causando a minha Então a minha eu já tô cortando É... As unhas, né? Pra não acontecer isso aqui, ó Apesar dela ser um material fino Tá, rapaziada? É a única chuteira assim Que aconteceu isso comigo, tá, rapaziada? Não lembro de outra chuteira, não Mas essa aqui é por causa do material Que é bem fino, tá, rapaziada? Beleza? Então, se você vai comprar Sua espelho flor aí e tal E quer comprar Já fica sabendo desse ponto, tá, rapaziada? Jogo com as unhas cortadas Ah, Adriane Eu quero saber também a questão da... Quando se relaxou Se fica saindo do pé Cara, galera Sinceramente não fica, rapaziada Eu vou tá colocando ela no pé também Pra mostrar pra vocês Beleza? É... Fica bem apoiada ainda no meu pé E também eu acho muito bom pra colocar Apesar de ter outras chuteiras Que são bastante ruins Essa aqui eu não achei ruim Pra colocar no pé, tá, galera? Desde o primeiro dia que eu usei ela Tá, beleza? Então, assim Tem algumas coisas que aconteceu mesmo Essa parada aqui Que sujou, né? Ó, sai pouquinho, tá, rapaziada? Mas ainda fica, ó Ó Ó Tá saindo Mas não sai totalmente Provavelmente pode sair com a... Com a escova, né, galera? Mas não é recomendável escovar, tá, rapaziada? Porque acho que perde o brilho da chuteira, né? Da cor E vai ficando aquela... Aquela cor cascarenta, né? Se for pra passar Passa pelo menos uma... Uma bucha Um pano molhado Vai demorar mais um pouco Pra limpar Mas é o recomendável, tá? Não é bom ficar passando escova Porque senão a chuteira vai ficar toda feia, né? Com a cor morta, né? Fraca Beleza? E o solado era refletivo, né, galera? Como é que vocês viram no vídeo Dela aqui Era refletivo É o que eu falei, né? É bonito, mas sai, né, rapaziada? Acho que foi no primeiro treino Primeiro jogo que eu joguei lá Saiu um pouquinho, né? Então hoje nem tem mais nada É branco, né? E azul Aqui era refletivo Nessa parte do branco Beleza? É... Questão das travas também Não tão tão gastas Ó, como é que estão Beleza? Mas gastou um pouquinho Não foi tanto Beleza? E... Deixa eu ver o que mais Pra falar pra vocês A palminha, galera É a palminha fraca Né? Comparada Uma chuteira dessa Olha que a palminha é O primeiro treino Ela já saiu também O X aqui Que vem, né? Spirit Flow É o que eu sempre falei Que a palminha dela É muito fraca Algumas palminhas Não são chuteiras É porque eu venho boas, né? Mas não são todas Beleza? É raramente Uma palminha boa Que vem Beleza? É... Ah, vou mostrar Por dentro também Pra vocês verem a chuteira Como é que tá Ó, lá por dentro A chuteira A etiqueta ainda tá Também, tá? Vai dar algumas etiquetas Sai também Desbota Essa aqui tá intacta ainda Beleza? É... Eu vou tá pegando a meia Tá, galera? Pra eu mostrar pra vocês Ela no meu pé Colocando ela no pé Pra ver como é que vai ficar Beleza? Então, rapaziada Eu peguei a meia aqui Pro Sox Se vocês dão uma olhada Vou colocar ela aqui no pé Então, rapaziada Vou colocar aqui Pra vocês verem Ó, galera Pega aqui, ó Tá empurrando Dá uma arrumada aqui, né? Que sempre dobra Mas Olha aqui, ó Como é que ela fica, galera Pode ver que ela tá bem fechada, ó Tá bem fechada Não tá folgada, ó Olha aí É só dar Dessa Fica feia só essas partes Preta, né, galera? Fica bem pra sair Mas A chuteira não sai do pé, ó Dá pra vocês verem, galera? A chuteira Speed Flow mais, né? Fica muito boa Com três meses de uso, né, galera? Beleza, galera? Então, aí tá aí, galera Speed Flow Três meses de uso Né? Jogo bastante, tá? Com ela, rapaziada Não fico sem jogar com ela Tô jogando bastante O que eu queria mais Era mostrar mesmo assim A questão da costura, né? Que é o ponto forte A questão das travas também E a questão Como ela fica Se ela folga Se ela fica folgada Folosada E não Ela fica boa E tipo assim, galera Se ela folgar um pouquinho Que seja É só você colocar Uma palmilha por cima da outra Ou uma palmilha mais grossa, né? Ou também se quiser Colocar uma palmilha por cima da outra, né? Uma palmilha mais grossa Pra ficar mais preenchido os espaços Mas no meu caso aqui Eu não preciso Tá bom? Tá bom? Eu tô só falando Se acontecer com vocês Beleza? Pra ficar mais preenchido O meu espaço Beleza? Então tá aí, galera A chuteira Top demais Speed Flow Gostei demais da chuteira Não tenho o que falar dela Beleza? Só O ponto negativo Foi na questão Que ela começou a furar aqui, né? Foi, né? Na parte esquerda Não, na parte direita, galera Até curti minha unha Ripe pra unha Ai, meu Deus Beleza, galera? Então é isso Deixa eu fechar o vídeo aqui pra vocês Então é isso, galera O vídeo foi esse Era pra mostrar a chuteira pra vocês aí Como é que ia ficar no meu pé Os pontos Que ela ficou negativo Os pontos positivos Passei tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida Se você tem Speed Flow Deixa nos comentários Como é que taçou O que a causou nela Se ela descosturou Não sei Porque varia de caso pra caso, né, galera? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Tamo junto Um ótimo domingo pra vocês aí Um fimzinho de domingo bom aí pra vocês E É nóis Tchau 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 Tchau